Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E hoje você vai ver em destaque. Plenário aprova sete projetos, entre eles diversas mudanças na lei do ICMS. Aprovado também projeto para promoção na carreira de policiais e bombeiros militares. Comissão de Finanças aprova cronograma da LDO 2025. Muitos projetos foram aprovados na segunda sessão ordinária da semana. A repórter Patrícia Bravin traz as informações para a gente. Luciana, pauta cheia nesta terça-feira, hein? A ordem do dia teve 25 projetos para votação, todos em regime de urgência. Deles, sete foram votados e aprovados. O primeiro a ser analisado garante mais chances de ascensão na carreira para policiais militares e bombeiros. O presidente da ALES, Marcelo Santos, propôs emenda para flexibilização de datas. E nós temos aí uma sensibilidade muito grande, nós parlamentares, recebemos matérias e tentar corrigi-las, que é o caso dessa emenda que nós apresentamos, que foi fruto, inclusive, de um diálogo com os colegas deputados militares e que atuam na segurança pública, mas com as associações que se manifestaram, no intuito de colaborar para aprimorar ainda mais uma matéria tão importante e sensível. Estamos devolvendo ela agora para o governo, para que nós façamos justiça aos policiais militares, aos bombeiros militares. Há muito tempo atrás, essas datas, quando existiam a vaga, o policial ou bombeiro militar era promovido. Posteriormente foi modificado a legislação, colocaram três datas referências. E agora o governo do estado ampliou para seis vagas, criando a possibilidade de, no menor curto espaço de tempos possível, o policial militar, o bombeiro militar que estiver na linha sucessória de ocupar essa vaga poder fazer. Então esse projeto vem na direção de contemplar, valorizar os policiais militares e bombeiros militares. Também foram aprovadas matérias do governo que tratam do ICMS, como a que aumenta de 15% para 17% a alíquota incidente sobre o leite em pó. Com a medida, o governo busca a equidade fiscal do produto em relação ao leite longa vida, de caixinha. O produtor de leite está todo mundo parando porque o leite não tem preço. Então, aumentando o imposto do leite em pó, que é importado de fora para cá, vai ter mais competição, vai melhorar o preço e vai produzir. Quem produz o leite, sempre há um debate aqui, quem produz tem que ter valor. Aqui está dando valor quem produz e quem trabalha. Eu entendo que aumentar 5% de imposto no leite em pó vai prejudicar o consumidor final. Apesar de poder ajudar para o produtor, para quem está na cadeia de produção, o consumidor na ponta da lança vai ser prejudicado com 5% de aumento no custo do produto. Aí, às vezes, tem criança que não pode consumir leite. Esse leite em pó faz parte da dieta básica dessa criança. A mãe vai encarecer esse produto para ela. Então, eu tendo a defender o menor preço possível, principalmente sabendo que o que vai aumentar o preço é a incidência de imposto e não o custo de produção. Outra mudança no ICMS, aprovada na tarde desta terça-feira, é a isenção de imposto sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, o que beneficia redes de atacadistas e varejistas. Nós estamos apenas, senhor presidente, retirando a incidência do ICMS quando uma operação ocorre entre uma matriz e uma filial com o mesmo CNPJ. Isso é uma decisão, senhor presidente. Nós estamos ajustando a lei de acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal que já discutiu essa matéria. Fiscalização. Também é aprovado o aumento do rigor na cobrança do ICMS dos contribuintes considerados reincidentes. Nós entendemos perfeitamente que é possível uma empresa passar por uma dificuldade momentânea e ela ter uma dificuldade momentânea para pagar. Por isso que todo ano, praticamente, o Estado faz um refis. O problema é que tem algumas pessoas que abusam dessa legislação e ficam de forma acostumaz como devedores. E isso gera uma injustiça tributária porque esse cidadão não paga corretamente o imposto dele, pode vender o produto mais barato, gerando uma competição desigual com aqueles que pagam o ICMS corretamente. Foi aprovado o projeto que amplia o Pacto pela Aprendizagem no Espírito Santo, o PAES. Agora, os professores também podem receber bolsas de apoio técnico. Atualmente, apenas os coordenadores do pacto tinham direito a mil reais para uma jornada de 40 horas. A ideia é garantir a mesma bolsa para quem atua como formador do PAES nos municípios. Já o deputado Alexandre Chambinho conseguiu apoio dos pares para a criação do programa de conscientização e controle do diabetes nas escolas. A diabetes muda o estilo de vida de uma pessoa, onde você tem que mudar toda a sua rotina com dietas, atividade física, para a pessoa poder ter uma vida saudável. E esse projeto vem de encontro a esse interesse, de a gente atender a esse público. E vale destacar que a gente tem um aumento significativo de pessoas com diabetes hoje no Estado do Espírito Santo. O deputado Adilson Espíndola teve aprovada a matéria que reconhece como patrimônio cultural o pão brote, produzido pelos pomeranos no Estado. É um projeto importantíssimo para manter viva essa tradição. Não tem um pomerano no Estado do Espírito Santo que não tenha esse pão na sua mesa no dia a dia. É um pão que sustenta, principalmente o nosso povo pomerano, trabalha muito na roça, muitas vezes um trabalho pesado, né? E esse pão delicioso, que é conhecido como brote, né? Que é também, além do fubá de milho com raízes, como inhame, batata doce, né? E é muito gostoso e dá muita sustentação no dia a dia. Eu vou dizer assim, como um bom pomerano, assim, muito obrigado por estarem nos assistindo nesse momento. Por hoje é isso, Luciana. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Pathy. Foi isso, mas foi muita coisa, né? E olha, eu vi durante a sessão o deputado Adilson Espíndola prometendo brote para os parlamentares. A gente também quer, hein, deputado? Tratamento adequado para pessoas com fibromialgia e políticas públicas para idosos foram temas na Comissão de Saúde. O aumento da população idosa é uma tendência mundial e já é realidade no Brasil. Dados do Censo de 2022 mostram que o número de pessoas com mais de 60 anos no país aumentou 56% em 12 anos. A garantia do cuidado e bem-estar dessa parcela da sociedade foi tema na Comissão de Saúde. A médica geriatra Yara Nipes destacou que a prevenção de doenças potencialmente graves e tratamentos adequados são essenciais para garantir o envelhecimento de forma digna e com qualidade. Promover saúde é falar sobre medidas de alimentação, medidas de atividade física, avaliação do sono, avaliação de marcha, de equilíbrio, para que a gente possa promover que essas pessoas de fato envelheçam e envelheçam bem. Então é muito importante que as nossas políticas de saúde sejam voltadas para a detecção precoce de doenças, para o entendimento desse idoso, que é importante que ele faça seus exames de rotina, para que as unidades de saúde também entendam e os serviços privados também entendam a importância dessa detecção precoce, dessa realização de exames e um acompanhamento de rotina desse idoso. Porque a nossa população está vivendo mais, a nossa média etária no Espírito Santo hoje é de 80 anos, superior ao resto do Brasil, e isso é uma notícia muito boa, quer dizer que nós estamos cuidando bem da nossa população, mas precisamos cuidar ainda melhor. Como eu sempre digo, o nosso desafio hoje não é vencer, não é ser melhor do que os estados vizinhos. O nosso desafio hoje está no espelho, nós temos que ser melhores todos os dias do que nós mesmos. Outro tema abordado durante a reunião foi a fibromialgia, síndrome que provoca dor crônica, especialmente nos músculos e nas articulações. Estela Almeida convive com a doença e falou da necessidade de tratamento com a equipe multidisciplinar no serviço público. A fibromialgia não é só dor, então tem outros sintomas, tem a ansiedade, então a gente precisa do psicólogo para tratar a nossa ansiedade, tem muitos que tem a depressão, que aí entra o psiquiatra, temos a síndrome do intestino irritável, então entra aí o nutricionista. Então por isso que essa equipe vai nos ajudar, o reumatologista, nas nossas dores, que é tratado pelo reumatologista. Então toda essa junção vai nos trazer um pouco de uma melhora, porque infelizmente a fibromialgia não tem cura e com isso vai trazer um pouquinho mais de tranquilidade, para a gente conseguir pelo menos ter um pouco mais de conforto, mesmo com dor. Em 12 de maio é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre a Fibromialgia. Os deputados ressaltaram a importância de ações que melhorem a qualidade de vida das pessoas que vivem com a doença. A fibromialgia teve um avanço muito grande, aprovamos um projeto de lei importante aqui na Assembleia Legislativa e os avanços precisam continuar acontecendo. Existe uma indicação, um projeto de lei de minha autoria, falando sobre a carteirinha do paciente fibromiálgico, falando sobre a condição e permitindo que ele tenha um atendimento mais adequado e mais ágil em qualquer lugar do Espírito Santo. Confira agora como foram as reuniões das Comissões de Finanças e de Justiça. Um projeto de lei provocou polêmica entre os integrantes da Comissão de Justiça. A iniciativa, de autoria da deputada Camila Valadão, institui prazo indeterminado para concessão de laudos e relatórios médicos, que atestem qualquer deficiência, doença ou transtorno permanente. A matéria foi considerada constitucional, mas o relator, o presidente da comissão, deputado Mazinho dos Anjos, afirmou que o colegiado de saúde ainda vai avaliar a proposta para a posterior deliberação do plenário. No total, 11 projetos de lei foram analisados pelos deputados. Quatro tiveram pareceres pela inconstitucionalidade e sete receberam manifestações favoráveis. Mazinho destacou o critério adotado pela comissão. A função principal aqui não é fazer leis a qualquer custo, né? É fazer boas leis para que o cidadão possa respeitar as leis, possa ter conhecimento das leis. Porque quando você tem um excesso de legislação também no Estado, nos municípios, no país, você acaba tendo desconhecimento, você acaba criando leis inconstitucionais. Então esse filtro aqui na comissão de constituição justiça é importante e é isso que nós estamos fazendo aqui com todos os membros, né? Analisando com cautela cada projeto. E se o projeto for realmente inconstitucional, gritantemente inconstitucional, nós vamos dar parecer pela inconstitucionalidade e o projeto não vai perdurar. Presidida pelo deputado Tiago Hoffman, a Comissão de Finanças aprovou o cronograma de trabalho do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, para o exercício de 2025. Foram definidos os prazos para a apresentação de emendas, debate e votação do projeto. Nós aprovamos hoje o cronograma, ele vai tramitar na Comissão de Finanças de agora até o dia 12 de junho, então cerca de 30 dias corridos, é a tramitação regular na casa, tem tempo para que os deputados possam fazer emendas, tem tempo para ficar em consulta pública e após o dia 12 nós devolvemos ao presidente Marcelo Santos para que ele possa colocar para a votação em plenário e aprovada a LDO ela volta para o Poder Executivo e a partir daí o governo manda para cá o orçamento para o ano de 2025. Hoffman também justificou a ausência do secretário de Estado da Fazenda, Benício Suzana Costa, que faria a prestação de contas do órgão. A visita dele foi remarcada para o dia 3 de junho. Durante as deliberações foram aprovados 12 projetos de lei e um de resolução, que agora seguem para deliberação no plenário. Por meio de indicação aprovada em plenário na última semana, a deputada Camila Valadão sugeriu ao governador a criação da Ouvidoria da Mulher das Polícias do Estado. Ela se inspirou no Corpo de Bombeiros, que criou um órgão para acolher as mulheres. A gente sabe que infelizmente a gente tem no âmbito das corporações na área da segurança muitos casos que tem a ver com abuso, é um espaço que valoriza muito a lógica masculina e impõe muitas vezes às mulheres uma pressão no âmbito do trabalho que resulta em estresse, depressão, entre outras doenças vinculadas a esse espaço ocupacional. Então a nossa indicação é para que isso seja levado também para as demais forças na área da segurança. Então a gente fala de ouvidoria das polícias, que pudessem incorporar a polícia civil, polícia militar e também a nossa polícia científica, como espaço que acolha essas mulheres que para nós são muito importantes no âmbito das forças de segurança pública. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia de sempre e continue com a nossa programação. TV Alice, mais perto de você. TV Alice, mais perto de você.